Calêndula e 6 incríveis benefícios para a saúde. A calêndula é uma planta medicinal também conhecida como bem-me-quer, mal-me-quer, maravilha, margarida, dourada ou verrucare, que é muito utilizada na cultura popular para o tratamento de problemas de pele, principalmente queimaduras e inflamações. No entanto, segundo alguns estudos, esta planta também parece apresentar outros incríveis benefícios, como ajudar a proteger o fígado, regular os níveis de açúcar no sangue e até fortalecer o sistema imune. O nome científico da calêndula é Calêndula officinalis e pode ser comprada em lojas de produtos naturais, farmácias de manipulação e em algumas feiras livres de mercados. Principais benefícios da calêndula para a saúde 1. Acelera a cicatrização da pele Sua capacidade para estimular a cicatrização é o principal benefício pelo qual a calêndula é conhecida. Existindo vários estudos que comprovam seu efeito positivo na cicatrização de vários tipos de feridas, desde cortes até queimaduras. Este efeito parece estar relacionado com suas propriedades anti-inflamatórias, calmantes e até antimicrobianas. Além de diminuírem a dor e o inchaço no local, também evitam o desenvolvimento de micro-organismos. Além disso, outros estudos também têm demonstrado que a calêndula aumenta a circulação de sangue no local da ferida e estimula a formação de colágeno, que são dois pilares essenciais para uma boa cicatrização. 2. Protege o fígado Segundo alguns estudos feitos em animais, o uso do extrato alcoólico de calêndula é capaz de proteger as células do fígado contra lesões causadas pelo uso de alguns medicamentos, especialmente o acetominofeno. 3. Combate infecções e inflamações na pele Além de estimular a cicatrização, a calêndula também pode ser utilizada para complementar o tratamento de feridas infectadas, já que possui uma forte ação antimicrobiana capaz de eliminar fungos, bactérias e parasitas. Dessa forma, o chá de calêndula frio pode ser boa opção para fazer a limpeza de feridas. 4. Regula os níveis de açúcar no sangue As flores de calêndula contêm compostos que parecem aumentar a sensibilidade do organismo à insulina, fazendo com que os níveis de açúcar no sangue se mantenham melhor controlados. Além disso, o uso desta planta com antidiabéticos orais também pareceu aumentar a eficácia desses medicamentos, ajudando a controlar os níveis de açúcar em diabético. 5. Alivia inflamações das mucosas Devido a sua ação anti-inflamatória, calmante e cicatrizante, a calêndula também pode ser usada para diminuir inflamações na boca, como aftas ou gengivite, assim como outras mucosas corporais. Em algumas culturas, o chá de calêndula é também utilizado para aliviar os sintomas de problemas gástricos. No entanto, existem poucos estudos sobre este efeito. 6. Fortalece o sistema imune A calêndula possui forte ação antioxidante, devido a sua composição rica em alcaloides, carotenoides e flavonoides, que são capazes de eliminar radicais livres e fortalecer o sistema imune. Além disso, algumas investigações feitas em laboratório também observaram que o uso de extratos após os de calêndula também parecem aumentar a ativação dos linfócitos, que são células importantes do sistema imunológico. Como usar a calêndula? A parte mais utilizada da calêndula são suas flores secas, que podem ser usadas para fazer chás, infusões, banhos, pomadas, cataplasmas ou tituras. Algumas das formas mais populares para usar a calêndula em casa incluem Chá de calêndula Colocar duas colheres de sopa das flores da calêndula em uma xícara de chá de água fervente e deixar descansar por 5 minutos. Depois, pode beber meia xícara de manhã e meia xícara à noite. Cataplasma de calêndula Amassar folhas e flores da calêndula em um pano limpo ou uma gás e pôr em cima da ferida ou acne, deixando atuar durante 30 minutos. Gargarejos Preparar o chá de calêndula morno para gargarejar por 30 segundos e repetir 3 a 5 vezes. Infusão para limpeza de feridas Preparar o chá de calêndula, deixar esfriar e depois utilizar a infusão para lavar a ferida. Para facilitar a aplicação na pele, a calêndula também pode ser encontrada em algumas farmácias e lojas de produtos naturais sob a forma de pomada que pode conter outras substâncias naturais e também ajuda na cicatrização. Possíveis efeitos colaterais Embora raro, algumas pessoas podem apresentar sintomas de reação alérgica na pele, como vermelhidão, inchaço e coceira. Nesses casos, deve-se lavar a pele com água fria para retirar a substância. Quem não deve usar? Devido a falta de estudos em grávidas e crianças com menos de 6 anos, a calêndula só deve ser usada com orientação de um médico nesses grupos. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.